Olá aluno, aluna, sou professor Aldieres Braz Amorim Caprini, doutor em Educação pela PUC de São Paulo, mestre em História pela UFIS e licenciado em História pelo Centro Universitário São Camilo, Espírito Santo. Tenho experiência na educação básica e no ensino superior como professor e gestor educacional. Atualmente, sou professor do UFIS, Campus Cariacica. Tenho me dedicado a estudos, pesquisas e publicações na área de educação sobre formação de professores, currículo e diversidade. Serei seu professor na disciplina Diversidade e Educação. Vivemos numa sociedade multicultural, com diversidade étnica, de gênero, de classe social, de pluralidade religiosa e mais, uma sociedade com pessoas com necessidades especiais. Assim, podemos afirmar que existe diversidade, mas que não há uma consciência social de diversidade. Ser diferente é normal. Infelizmente, devido a processos históricos, sociais, políticos e culturais, bem como relações de poderes hegemônicos, temos preconceitos, discriminações e a falta de respeito ao próximo no nosso cotidiano. Necessitamos repensar como o preconceito e a discriminação são construídos socialmente para revermos comportamentos e atitudes cotidianas que não consideram a diversidade na sociedade. A educação é um dos meios para mudarmos esse cenário de preconceito. Para tanto, nós, educadores, temos que nos empoderar da temática para que em nossas posturas, como cidadão e como docente, possamos promover uma transformação social. Desse modo, temos como objetivo da disciplina conhecer os aspectos históricos e legais que envolvem a educação e a sociedade multicultural, a educação especial e a educação inclusiva, bem como políticas educacionais de trabalho com a diversidade cultural e com os portadores de necessidades educativas especiais, numa perspectiva crítico-reflexiva. Os conteúdos abordados serão educação e interculturalidade, aspectos políticos, históricos e legais, a educação de grupos minoritários, afrodescendentes, indígenas, educação do campo, quilombolas e especificidades etnoculturais, educação e questões de gênero, implicações metodológicas, educação especial, aspectos históricos, políticos e legais. A disciplina será composta por estudos de documentos, textos e atividades para atingirmos o objetivo e proporcionar a você uma formação docente de acordo com as necessidades de uma sociedade multicultural. Reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade. Bons estudos!